Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, ontem por volta de 18 horas aconteceu um acidente de trânsito aqui na Avenida dos Imigrantes, no sentido que vem do Rio Maina para o Metropol, aqui ainda a bairro São José. 18 horas, motorista dirigindo um veículo Gol, ele acabou colidindo com esse poste que já foi trocado, inclusive na hora do impacto houve um grande estrondo, o transformador ele foi prejudicado, já foi trocado e faltou energia aqui no Rio Maina, faltou energia no entorno dos bairros aqui do Rio Maina. No momento do acidente, ontem por volta de 18 horas, a nossa equipe de reportagem esteve aqui no local e conversou com o chefe de manutenção e também com moradores. Olá, programa Linha Verdade, a gente é a equipe de manutenção da Lumar, a gente trabalha para a Selesc, somos terceirizados pela Selesc, hoje por volta das 7 horas, a gente chegou aqui a partir das 7h30, mas por volta das 7 horas, o rapaz acabou colidindo com o poste, com o veículo Golfe, a gente chegou aqui, estava uma situação bem crítica, o pessoal estava tudo na estrada, etc. E acabou quebrando dois postes, o que o cara bateu no poste ali, o carro, ocasionou que o poste caiu para cima do carro, o transformador, etc. E quando a gente chegou aqui também foi um impacto muito forte que teve, aí quando acontece esse tipo de acidente, na hora já desliga a energia, né, abre e abre no religador e fica sem energia para poder proteger a população, etc. Tinha bastante cabo no chão, mas tudo sem energia certinho, a gente veio aqui, chegou aqui, a polícia já tinha feito a varredura do perímetro ali, estava tudo cercadinho certinho, ele ajudou nós aqui a tirar um pouco do pessoal, né, que se torna meio perigoso trabalhar com o pessoal em volta, porque como se trata de um acidente bem feio, a gente não sabe quantos vão para frente e ainda vamos ter que mexer, né, a equipe da Celeste já teve dando uma averiguada, foi dois postes para um lado, mais três postes para o outro que acabou tendo rompimento de fio, e a gente ainda vai ter que fazer a troca desses fios ainda para poder, vai demorar um pouquinho, a gente perde um pouco de compreensão da população, mas daqui um pouco já tem energia de volta. Realmente, porque quando a gente estava em casa lá, a gente estava no computador, nada veio estrondo assim, sabe, aí que tinha caído o poste assim, e veio aquele estando do transformador, que o transformador ele explodiu daí, aí a luz já caiu tudo assim, aí eu até tinha pensado que o carro tinha entrado aí, sabe, pelo barulho, mas aparentemente foi porque arrancou as madeiras ali, sabe, balançou a casa inteira. Na manhã de hoje, nós retornamos ao local para acompanhar a situação, encontramos a equipe que trabalha com internet, colocando a casa em dia, e a comunidade aqui está toda afetada pela falta de comunicação via internet, devido ao grande impacto do acidente de ontem. Observem só a situação em que ficou o poste que estava aqui no local. Esse poste foi o poste atingido, que já foi trocado, certo, ele foi completamente danificado, o impacto foi muito grande realmente, inclusive a gente percebe que o rapaz que dirigia o veículo, né, teve muita sorte, porque teve apenas danos materiais. Segundo moradores aqui, essa curva, ela tem causado já diversos acidentes. Observem que é uma curva, bem aqui nesse local, na direção que vai chegando no metropol, os carros aqui se pedem tanto indo para lá quanto vindo de lá para cá, residências aqui já foram atingidas, acidentes graves aconteceram aqui, e as pessoas pedem lombada, mas até agora nenhuma providência foi tomada. O Ferreira é comerciante, ele está trabalhando, mas ele vai conversar conosco aqui para contar a respeito da situação, contar a respeito do perigo, o que ele se tem pedido e que não tem conseguido uma resposta por parte das autoridades. Ele vai interromper um pouco aqui o seu serviço, certo? Ele tem aqui um bar, tem barbearia também aqui. Então eu vou conversar com o Ferreira, para ele nos contar a respeito da situação. Ferreira, você, quando me recebeu hoje aqui, estava bastante indignado, porque você tem acompanhado vários acidentes perigosos no local. Berto, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RTV. Berto, a situação nossa aqui, ela passou de crítica para um caos. Se você perceber, aqui nós temos uma curva e nós temos um bar, nós temos mais um comércio ali, nós temos mais um comércio a média de 30, 40 metros, temos outra barbearia lá, eu tenho a minha barbearia aqui, eu tinha uma padaria, eu fechei por causa do trânsito, eu fechei. Por quê? Porque cada veículo que tinha que sair do meu estabelecimento, eu tinha que estar na rua. Porque não tem visibilidade, né? Porque não tem visibilidade na curva. E então, nós estamos aqui indignados, porque nós já procuramos, nós já pedimos um quebra-mola aqui. Até, inclusive, nós estamos dando sorte que a presidente do bairro está passando aqui, ela pode até confirmar com vocês que a gente foi lá, a gente pediu. Agora, a gente se reuniu ontem à noite com os vizinhos aqui mais próximos. Essa casa aqui foi invadida três vezes em seis meses. Você já esteve aqui, certo? Aquele poste lá, faz cinco meses que o cara colocou, o cara derrubou. Aquela grave fazia 30 dias que a mulher tinha colocado, outro cara derrubou. Então, assim, ô meu querido Salvaro, a gente tem um grande respeito por você, pela tua administração, a gente admira a tua administração. Eu, particularmente, falo por mim, mas eu acho que você é um dos melhores prefeitos que eu conheci, tanto do Paraná como aqui, que eu sou do Paraná, faz seis anos que eu moro aqui. Como prefeito, você é magnífico. Só que, assim, olha pra gente, aqui tem um monte de eleitor teu. Eu tenho certeza que se fizer uma votação aqui, isso vai levar quase 80% dos votos do bairro. Certo? Então, assim, olha pra gente, a gente não quer nada. A gente só quer uma lombada na curva. Porque pessoas, crianças, não podem brincar no domingo, no sábado à tarde, na sexta-feira à tarde. Não podem brincar no quintal. Estão correndo perigo. Não podem brincar no quintal. O meu vizinho tinha criança, tinha piscina aqui para as crianças brincar à tarde. Ele teve que tirar porque o cara entrou dentro da casa dele com o carro. E aí, o que acontece? Quando vieram na minha barbearia e me multaram porque eu não tinha o CNPJ, 2.400 reais eu estou para pagar na padaria, na prefeitura? Aí, é bom. Agora, assim, para dar, para dar, para dar um apoio para quem paga imposto, cadê? Ô, Salvaro, nós não estamos criticando você. Nós sabemos que, de repente, você nem sabe da situação. Mas manda um pessoal aqui. Manda um pessoal aqui. Nós precisamos, nós necessitamos. Ou você quer que morre mais gente, por enquanto não morreu ninguém, só dando os materiais? Ainda bem, ainda bem. Mas, pelo andar da carruagem, a gente não torce por isso, já poderia ter acontecido. Porque o carro já invadiu a residência, crianças não podem brincar porque a curva realmente é perigosa. O presente da Associação de Moradores fala conosco também a respeito da situação. Você tem lutado por essa lombada também? Pois então, Beto, eles vieram, colocaram as placas logo ali na frente, mas a lombada, nada de aparecer. O prefeito está esperando o quê? Ocorreu um óbito nesse lugar para aparecer a lombada? Depois que aconteceu o óbito, não adianta mais. Então, vamos, senhor prefeito Salvaro, por favor, colocar uma lombada nessa curva. Já tem a placa de lombada? Já, já tem uma placa lá na frente e aqui também o pessoal já pediu, mas não foi colocado placa. A gente quer uma lombada aqui nessa curva também, que é vários acidentes graves, tá? Ou uma lombada, ou uma câmera, porque a gente sofre pelos maus motoristas também, né? A gente sofre. Motorista de ontem, apenas danos materiais? Apenas danos materiais. Só que assim, Beto, a gente se reuniu ontem com 5, 6, a partir de hoje a gente vai estar pegando uma assinatura de todos que estiverem dispostos a simbuir com a gente nessa causa, porque é por vidas. Não é por coisa pessoal, é por vidas. Então, assim, a gente vai estar protocolando um pedido direto. A gente vai ver qual que é o órgão responsável e vai estar protocolando. A gente vai dar 90 dias para eles resolverem. Se eles não resolver, nós vamos fechar a rua e nós vamos fazer uma lombada. Aí eles vêm e tirem. Tá certo. Obrigado por receber o Ferreira e também a presidência do bairro, né? E realmente também, Beto, a gente acha que essa Avenida dos Imigrantes aqui, onde é que está o acostamento da avenida? Uma avenida dessa que não tem um acostamento. Que é um lugar bem visto, né? Em Criciúma, que é o Metropol, Rio Maina, e o acostamento a gente não tem. A gente já lutou bastante para isso também. O pessoal corre risco de vida no acostamento também, tá? Tem que ficar se cuidando para os carros não pegarem. Eu acho que o prefeito poderia ver isso também. Um acostamento do Rio Maina até o Metropol. A gente merece isso.